O Viagra estava gerando 2 bilhões de dólares por ano. Somente quando os genéricos chegam é que o mercado realmente se abre. Todos eles vão minar uns aos outros imensamente. Agora que a Pfizer perdeu sua patente, outras empresas farmacêuticas estão legalmente livres para vendê-lo sob seu nome genérico, Sildenafila. Os preços geralmente caem entre 50% e 80%. Aí a droga se torna muito mais facilmente disponível. Pessoas que antes não podiam pagar, agora podem ter acesso. Essa é uma pergunta que as empresas de marca se fizeram. O jogo acabou pra nós? Assim as empresas de marca produziram seus próprios genéricos, o que lhes permitiu permanecer no jogo. É literalmente a mesma droga em um frasco diferente com rótulo diferente. Enquanto eu gastava 300 dólares por 300 miligramas pelo comprimido de marca, eu passei a gastar 100 dólares por 1.000 miligramas. Foi uma opção que eu escolhi. Uma vez que encontrei uma maneira econômica de explorar como eu queria, foi exatamente o que eu fiz. E ó, tem sido ótimo. As drogas tiveram o seu momento. O Viagra surgiu exatamente quando a cultura estava pronta pra ele. Não havia mais a marca, passou a ser possível comprar o genérico. Mas o mais importante é que tínhamos um porto seguro. Não precisávamos mais nos preocupar em sermos suspensos ou sermos insanamente odiados pelo público e pelas agências normativas. As vendas daquela época foram uma das razões pelas quais a Pfizer ainda existe. Elas deram à empresa o capital pra fazer o que a Pfizer ainda existe. O que tem sido muito interessante é o impacto da pandemia no comportamento sexual humano. Porque no isolamento, as pessoas que não têm um parceiro exclusivo têm sido menos ativas sexualmente. Mas também o bem-estar, o bem-estar sexual, saúde mental e autocuidados cresceram tremendamente. 25 anos atrás, a medicina era para salvar vidas, não para dar qualidade de vida. O Viagra mudou as metas. Era uma droga que não visava salvar vidas, visava melhorar a qualidade de vida. E essa é uma parte importante da medicina. Sabe, é uma mistura. Porque isso foi uma prioridade. Acima de resolver alguns outros problemas gigantes que temos. E eu acho que remonta a essa perspectiva de direito erótico masculino de modo que... E aí E aí E aí Obrigado.